Roberto, você tem certeza dessa nova atriz? Será mesmo que ela vai dar certo no nosso show? É claro, ela é bonita, ela é valiosa. Era, com certeza, calma. Tem um jogo de marco já, com um filininho. Eu confio, você. Tá certo? Sim, a gente. Pronto, sim, a gente. A gente não sabe. Ai, gente, vocês não sabem. Tava o trânsito na margem da rua. Que nem te encontro. Eu fui no ex, só que não deu certo. E ainda bem que a apresentadora já tá mais empata. Silêncio nos estúdios, a gravação vai começar. Silêncio, ação, tofete. Silêncio, ação, tofete. Por favor, pare agora. Boa noite. Boa noite. Não vi. Boa noite. Boa noite. Agora sim. Bom, antes da gente começar essa noite maravilhosa, quero chamar o palco os meus amigos. Eles, ninguém mais, ninguém menos que, Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Uma salva de palmas. Sempre tão romântico, hein, Roberto? Primeiramente, Roberto e Erasmo, quero agradecer a vocês pelo prazer de eu poder estar nesse programa incrível, com essa plantainha maravilhosa. O prazer é nosso, Wanderléia. O prazer é nosso, Wanderléia. Então vamos. E agora vamos começar o nosso programa de calores. Que chame, que entre os primeiros jurados, com vocês, Rony e Vol. Uma salva de palmas. Agora que entre o segundo jurado, com vocês, Jair Redreani. Uma salva de palmas. E agora uma salva de palmas pra ela, a garota papo filhinho que o Roberto falou. Com vocês, Rony e Rony. E agora, o último candidato, mas não menos importante. Ele, Eduardo Araújo. Uma salva de palmas. Agora, quinhentos primeiros candidatos. Oi, boa noite. Qual é o seu nome? Matias. De onde você veio? Eu veio de São Paulo. São Paulo! Me saiu de Paulo! O que você veio fazer aqui? Eu venho cantar rock. Platelio, vem cantar rock! Uma salva de palmas! O palco é todo seu. Obrigada. We will, we will rock you. We will, will, we rock you. We will, we will. Vamos ver agora a nota do jurado. Dole uma, dole duas, dole três. Não, não, não. Nos vemos semana que vem. Mas o que? Minha mãe sempre falava que eu fazia tão bem. Não, nos vemos semana que vem. Uma salva de palmas. Agora, quinhentos segundo candidato. Uma salva de palmas. Mestre. Oh, que lindo, eu gostei. Oi, boa noite. Qual o seu nome? Lucas. E aí, Lucas, de onde você veio? Vim da Bahia. O que você veio fazer aqui, Lucas? Eu sou um poeta. Ó, gente, o poeta no palco. Não, não, não. Salva de palmas. O palco é tudo seu. Alô, alô? Pode começar. Bota tchinha quando nasce. Não, quando esparramo. Pelo, é, pelo chão. Menininha quando, não. Bebê, quando dorme, põe a mão no, não, no fogão, não. Toca no pegão, não. Toca no, não. Tá bom, 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 tá bom. Agora vamos ver a nota dos jurados. Dois e uma, dois e duas, dois e três. Pera, deixa eu tentar mais uma vez. Não, a próxima vez você volta. Por favor, tchau. E agora eu quis super pau com a terceira candidata. Uma salva de palmas. Olá, boa noite. Qual é seu nome? Rafaela. De onde você veio, Rafaela? Eu vim de Minas Gerais. O que você veio fazer hoje? Eu vim cantar. Gente, ela veio cantar. Eu vim cantar uma salva de palmas pra ela. Um salva pra todos os seus. Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa, com essa raiboa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço, caso se decidir da perada, me leva contigo pra passear. Eu, ai, 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 ai. Eu juro o apoianito e paz não faltar. Ai, 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 ai. Ah, eu só quero a vida, a vida pra tu levar. E o tempo parar. Ai, 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 ai. Parabéns, rapaz! Você amassou uma salva de palmas pra ela! Agora vamos ver a nota dos jurados Dole uma, dole duas, dole três Parabéns, rapaz! Você foi a vencedora da nossa noite Produceu o prêmio Parabéns, rapaz! Bom, infelizmente, essa noite maravilhosa fica por aqui Até semana que vem Tchau! Tchau, boa noite! Peraí, peraí, peraí! Correto, correto, beleza, beleza Essa música vai fazer sucesso, com certeza Tchau! Tchau, boa noite! Eu vou agir! Tchau, boa noite! Tchau, boa noite! Aplausos 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 Nada! Nada! Daqui pra frente Quero ouvir! Tudo vai ser diferente Você vai aprender a ser diferente O seu mundo não há de nada Nada! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Você não sabe E nunca procurou saber Que quando a gente ama é pra valer Quero ouvir o gol? Vou ser feliz demais Nada! Nada! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E uma salva de palas Para essas pais maravilhosos Estas crianças Maravilhosas 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 Maravilhos 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 Então gente, espero que vocês tenham uma boa noite Com essas músicas deliciosas de cantar Que fala de amor, da pureza E espero que eu tenha plantado uma sementinha Em cada coraçãozinho de vocês Muito, muito obrigada a todos Obrigada Pode parar na fala de mal aí Gente, obrigada